O que é a cosmética? Usamos todos, universalmente, homens, mulheres, crianças, idosos, são produtos que contribuem para o bem-estar da pele, para o nosso estado de saúde geral e esse contributo tão grande que tem sido proporcionado pelos cosméticos para a saúde pública é baseado na grande investigação e desenvolvimento que tem sido feito nesta área e é isso que está patente no evento que estamos aqui a ter hoje. Legenda por Sônia Ruberti